Salve salve galera, bom dia, mais um dia de rolê aqui ó, hoje rolê sentido Inhaíba, serrinha do Inhaíba, umas trilhas inclusas, bora ver o que que dá aí, a galerinha tá em peso hoje E aí E aí E aí E aí E aí E aí Começo da trilha aqui, bora! Deixa eu ver um pouco essa semana. Bora, Adri! Tem um grau de dificuldade mais avançado um pouco. Mas é pedalável, galera. Dá o rio. Dá o rio. Dá o rio. Vamos lá. Olha aí galera, fria do intestino. Vamos traquear que vocês vão ver. A galera gosta muito de fazer esse rolê aqui de moto. Acaba complicando um pouco. Aí galera, metade do rolê. E aí Vina, o que você está achando do rolê hoje? Massa, tudo demais hein mano. Trelinha top. Trelinha bom. Isso aí galera. Bora para a próxima trilha. Que ainda não acabou. Vem lá cachorro. Vem lá cachorro. Trelha. É uma na trilha. Vários desafios. Aí, lindão. Representando. Esquerda, esquerda. Aí. Aê, maluco. Ai. Ai, caramba. Ó a tua. Ó a tua. Tem mais uns 10 aí. Tem mais uns 15 useful. Tambou다. Osihi você. Vamos lá, uma resenha, tem trilha aqui ó, trilha está do lado aqui galera. E aí galera, foi de várias tubaínas aqui ó, saí fora que senão o Vinão aqui não para de comer, não foi no irmão dele ontem, está quase de crescimento. Olha o Vinão aí, pegou o ar, acho que não vai dar tempo não em caldo de cana. Você está com esperança ainda? Tomar caldo de cana? E aí galerinha, depois de fazer um comes e bebes, caí na pista de novo. Tome subida. A duplinha aí ó, duplinha de mariposa. E aí, chique. Vamos ver se a Denise está bruta ainda. Ela dropava várias hein Lê. Vamos ver agora aqui ó. Depois a grita ela aí né. E aí 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 isso Subimos aqui uma Outra de montanha aqui A gente chama aqui o Bogã E agora vamos aproveitar a descida Vamos! E aí? Tá bem? Vamos pôr Espera aí Final de rolê Dei uma enrolada hoje Alguns acidentes Uns imprevistos Mas estamos vivos Não é gratificante Bora Vamos lá Vamos lá Cad RED E aí E aí Obrigado.